E dezembro chegou! Estamos a poucos dias do Natal. O que fazer se ninguém se programou? Eu tenho algumas dicas pra dar pra vocês. E a primeira dica é desencaixotar. Vai nos armários, pega todos os pratos que vocês têm, que tem um pouquinho de cor que remeta ao Natal. Que normalmente é o que? Verde, vermelho, dourado. Você pode misturar o dourado com prata. Então o primeiro passo é isso. Pega tudo o que tem. Aquela caixa antiga que tem aquele Natal do ano retrasado, pega também. Coloca tudo no chão e organiza. Aí com todo esse material em mãos, você vai começar a planejar suas ideias. Pega um prato estampado de vermelho, com outro liso verde, um prato branco também que é mais comum a gente ter em casa, e vai compondo. Bota na mesa, vai sentindo pra ver como é que vai ficando o resultado. E a partir daí, você vai pegando essas coisinhas que já tem. Uma bola dourada que usou e não tá muito legal, mas você pode pegar uma cola com glitter e jogar. Uma florzinha permanente colorida, que não precisa ser necessariamente vermelho. Pode até usar um amarelo que remete ao dourado. Vai fazendo esses arranjos que vão compondo e vão criando esse ar de Natal. Esse ar natalino, que realmente só em você unir essas cores, a gente já tem essa referência de Natal. Todo mundo tem umas coisinhas dessas em casa guardadas, né? Então, a gente vai juntando, a gente vai colorindo, vai botando glitter. Dá um laço bonito, aí no meio do laço bota uma bolinha, que seja uma plantinha. Até tem essas plantinhas que são todas com glitter também, que dá o maior charme. Então, isso que você vai fazendo. Vai pegando as suas coisas, vai montando, vai organizando. E no final, vai sair uma mesa bacana, estilizada e a cara de vocês. Pronto pra receber qualquer um pro Natal. Decorar com Georgia Mendonça. Oferecimento Casal Design. O conforto mora aqui. E aí